Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. E a gente vai começar mais um Ela Disse. Ele Disse. E será que você está preparado? Pois é. Você está? Eu tô, tô sempre. Mas você não sabe o que a gente vai falar? Eu nunca sei, porque é você quem escolhe as pautas. É ele quem escolhe, tá gente? Mais ou menos, porque eu aceito sugestões. Então se você tiver uma sugestão pra gente, por favor, deixa aqui embaixo que a gente vai dar uma estudada. Gente, não, eu vou dar uma estudada pra me preparar. Mas eu sei que no final das contas eu sempre tomo um banho dela porque a mulher que é inteligente. Quer conquistar um homem, seja inteligente, tá? Não é verdade mesmo? Patrimônio intelectual, cultural, ninguém tira de você. Você pode ficar velho, pode cair tudo, sabe? Mas eu acho que o teu intelecto ninguém tira. É verdade. Então vamos malhar, mas vamos malhar o intelecto? Vamos fazer tudo, né? Malhar o corpo e ativar o intelecto. Exatamente. Vamos ficar bem, bonitões, gostosos, do jeito que a gente é, né? Ai, que lindo. Até parece que a gente... Não, ela é. Eu tô... Ele tá super bem. Ele tá melhor que eu. Abafa. Vamos parar de enrolação aí? Vamos começar? Vamos começar. Então tá. Olha, o tema de hoje não vai dar pra eu estar sorrindo. Hoje vai ser um tema que eu vou ficar meio assim e eu acho que você vai entrar na onda. Sério? Sério, porque o assunto é sério. Pela primeira vez a gente recebeu um assunto bastante sério pra gente comentar e antes eu comentar pra ela o que a gente vai falar, eu já vou deixar um adendo aqui e eu acho que você vai concordar. O que a gente vai falar aqui não serve como exemplo e não é uma verdade absoluta pra você. Ou seja, se eu estiver falando sobre índice de assaltos, não significa que você tenha que assaltar. Ah, com certeza, né? Aqui simplesmente são opiniões. Exatamente. Nós estamos mantendo a nossa opinião. Porque existem coisas que são ilegais, como por exemplo drogas e por aí vai. O fato de você comentar sobre determinado assunto e o fato de você dar a sua opinião não significa que aquilo tenha que ser usado e que aquilo tenha que ser praticado. Porque é pra isso que existem leis e as leis devem ser respeitadas. Exatamente. Deixando claro que o canal da nossa comunicação simplesmente é um canal de opiniões. Você de repente pega uma coisa polêmica, você vai falar sobre ela e as pessoas tomam como verdade. Não é nada disso. A gente tem a nossa opinião. Não significa que a opinião de vocês tenha que ser a mesma. E mesmo que a nossa opinião seja contrária à lei, a gente não pratica. Exatamente. Então acho que ficou claro, né? Mas claro que isso é impossível, né gente? Então tá só. A não ser que a gente desenhe. E desenhar vai ser um horror porque eu... Eu também não desenho nada. Então vamos ficar no bate-papo mesmo, no pensamento. Melhor. Bom, o tema de hoje é complicado sim. A forma como eu recebi foi morte assistida. Eutanásia. Eutanásia. Deve ser liberada. Ai, nossa. É uma situação difícil, né? Difícil. Meu Deus, quem mandou esse tema tá super inspirado, né? Bom, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Quem nos conhece sabe que eu sou da área de comunicação. Ela também, porque afinal de contas a Lia é uma atriz. Mas além disso, a Lia é filósofa e tem pós-graduação na área e tudo mais. E tem alguns assuntos, alguns não, a grande maioria é que ela tem uma visão muito mais detalhada. Porque ela sabe melhor do que ninguém como é a arte de pensar. Bebece. Mas é verdade, você tem esse negócio da filósofa e que às vezes me irritam pouco, porque pensa até um pouco demais, mas enfim... Ai, será que eu deveria... Não, mas isso não é o caso, né? Então, eu acho que nesse vídeo em questão, eu acho que você vai dar um banho e eu vou ficar mais no... É... Não, não, mentira. Mas a gente tenta, né? Até porque a gente nunca conversou sobre isso. Se a gente conversou, foi uma coisa bem no passado e... Nossa, não me lembro nem da gente ter conversado sobre isso nunca. Eu vou primeiro então dar a minha opinião. Porque eu vou ser curto e grosso e... Eu vou tentar discutir em cima da sua opinião. Eu espero que... Bom, não sei se vai ser igual, mas enfim. Eu sou absolutamente contra. Pra mim, enquanto a vida há uma esperança. Eu acho que existem várias formas de ter eutanásia. Por exemplo, uma pessoa tá lá vegetando pro resto da vida, a família quer que desligue. Já acho isso injusto porque não é o que o paciente pediu ou deixou com carta, seja lá o que for. Um doutor ou um médico ter esse poder de vamos acabar com a vida. Ou, nesse caso, que é o que a gente tá discutindo, o paciente tá cansado, não aguenta mais e quer a eutanásia. Eu acho que ele não tem esse direito de decidir em acabar com a vida. Essa é minha opinião. Gente, eu acho que a nossa explicação sobre opinião foi muito boa nesse vídeo mesmo. Porque é muito sério esse assunto. Por exemplo, a gente tá lidando de uma coisa, de um assunto voltado pra bioética. Quais são os assuntos voltados pra bioética? A eutanásia, a inseminação artificial, as células-tronco. Enfim, são assuntos da ética estudados na bioética. Eu vou falar em termos de Brasil mesmo. Não é um país onde a eutanásia, ele é aprovado. Ela não é legalizada. Até onde eu lembro, até onde eu sei. Não dá pra você falar, eu acho ou não acho certo ou não tá certo. Por exemplo, pra mim, eu deixo tudo aberto. Porque existem três tipos de desejo. O desejo da família, o desejo do paciente e o desejo do médico. Pois é. Olha a situação. O paciente tá sofrendo dores, não quer sofrer mais, quer terminar com a vida. A família não quer sofrer a dor da perda. E o médico não quer sofrer a dor de repente ter um crime nas costas dele. Então, sob essa ótica, eu sou um pouco contra. Eu acho que a gente concorda um pouco. Pro médico, não é tão simples. Eu desligo o aparelho e pronto. Você desligou, acabou. Você sabe que não vai fazer mais nada. Ele tenta ao máximo salvar uma vida, mesmo quando não tem mais jeito. Eu sempre digo que o médico, ele tem um papel de semideus. Por quê? Você acredita que aquele ser vai poder te ajudar a resolver um problema no bem maior, que é a sua vida, e que você não está conseguindo resolver. Mas sem a visão do paciente, o médico, de repente, representa essa cura, que seria o não sofrer mais dor. Mas será que o paciente... Acho que o filosofo fez demais. É, mas eu vou então te puxar lá pro meu lado prático. Um paciente, como o cara que está sofrendo a dor, ele não quer viver porque ele não quer viver. Ele não quer viver porque ele está sentindo a dor. Ele tem esse direito? Então, olha, de repente, pra mim tem. Por quê? Porque é tão difícil. Se de repente está sofrendo uma dor, você vai sofrer uma dor. Durante um, dois, três, quatro, dez anos, essa dor não vai passar. E aí, você vai continuar sofrendo uma dor? De repente, eu acho que ele deveria ter o direito da escolha, na minha opinião. Se ele estivesse lúcido pra isso. Deixando bem claro. Porque a escolha é dele. Agora, a família, eu acho que não dá pra gente se posicionar em matéria dela. Eu acho que a gente pode dizer assim, a família vai sofrer demais. Então, olhando pela ótica familiar, seria contra. Entende? Eu acho que ficou um pouco assim, eu sou a favor em matéria do paciente que escolheu por si próprio, de maneira lúcida, de maneira clara. Pelo amor de Deus, os pacientes que estão sofrendo, não levem isso, que talvez estão vendo esse vídeo, não levem isso. Ah, eu devo fazer, então eu quero e pronto. Não, gente. Porque existe uma lei. Não pode. Não é assim, aí eu vou chegando, vou, olha, desliga aí. Não, não é assim. É uma responsabilidade muito grande pra quem decide desligar. Tem um filme muito bom que trata desse assunto, que chama Amar a Dentro, que é com o Javier Bardem. É um filme incrível. Verdade. Que ele fala exatamente disso, da ideia do cara que não ia melhorar, uma história real. E isso deu uma super polêmica no país. A temática é isso, é você conversar a respeito desse tema. Ali você percebe a dor e sofrimento de quem está próximo a morrer, que sabe que talvez não melhore nada daquilo. Então, é muito pejorativo você falar pra mim, a minha opinião, me deixa uma grande dúvida. A visão do paciente, a visão da família, a visão do médico. Eu concordo com você, mas eu ainda acho que enquanto a vida é esperança. É, a gente tem essa visão otimista, né? Se não, por que a gente acreditaria em milagre? É o que eu falo assim, quem não é ateu, no meu caso, eu estudei filosofia, mas não sou ateia, deixando isso bem claro, né? Justamente porque você, se não, como é que você vai acreditar nos milagres que podem acontecer? Ah, religião é o óbvio do povo. Poxa, mas de repente, talvez a vida fique muito chata pra quem não acredita em nada, sabe? Eu vejo pessoas chatas e amarguradas. Me perdoem os ateus, porque é como eu digo, cada um é livre pra ser como quer. Se eu fosse ateu, eu seria chata e amargurada. Mas não significa que todo mundo seja, porque tem chatas e amargurados também acreditando em Deus. Acreditando demais. Tem muita gente que me persegue, né? Fanatismo é chato. Em todos os olhos, em todos os sentidos. Seja ateu, cristão, budista, ou seja lá o que for, tá? Deixando bem claro isso. Vamos saber analisar cada caso é um caso. Eu acho que se for colocar dois contra um, eu acabo sendo contra e não a favor. Sabe o que deu pra ser ideal? Poxa, se o paciente tá tão naquela fissura de querer morrer, deve ter um psicólogo, conversar com ele, tentar colocar nuances no pensamento dele. Gente, o homem nasce para a morte, né? Nossa, que sinistro. Mas o homem nasce para a morte. Eu tenho certeza que a gente tem na vida. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar uma vida, seja através de eutanásia, seja através de qualquer coisa. A vida é o maior bem precioso. E saindo um pouco desse tema, que pena o que tá acontecendo nesse mundo. Como a vida hoje não tem valor. As pessoas assaltam, tiram a vida. Se tem dinheiro, se não tem. É uma falta de vergonha. É uma falta de cuidado com o ser humano. Eu não tô falando que é roubar, que roube, não é isso. Mas pense no bem mais precioso que a outra pessoa tem, que é a vida. Porque senão ficou uma coisa assim, você não faz o meu desejo, eu vou lá e te mato. Poxa, são os crimes proporcionais, sabe? As pessoas, você não atendeu nenhum dos meus desejos, então você não merece continuar vivendo. Como se uma vida fosse nada, né? Como se fosse nada. Ah, você não tem dinheiro, então desculpa. Você tem dinheiro, então desculpa. Mas enfim, a gente saiu um pouco do assunto e... Só pra fazer um adendo, gente, que a vida respeite a vida do outro. O outro tem as mesmas dores que você, tem os mesmos desejos que você, tem as mesmas angústias que você. O outro é simplesmente o seu espelho, com algumas modificações, né? Coloca um espelho deturpado na tua frente que você vai entender o que é a vida do outro. Nossa, isso foi profundo agora. Eu vou precisar de um tempo pra entender. Eu acho melhor a gente parar aqui, porque agora é eu que vou filosofar. Coloque um espelho na sua frente. Ele tá até de óculos, né? Coloque um espelho. Eu quero passar que eu sou inteligente. Agora eu já voltei a ser o Emerson de sempre. Ele é muito inteligente. Ele tá falando, mas ele é muito inteligente. Então é isso. A gente para por aqui. Nós esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê... No próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.